Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é carma e a glock, o RW confirmou Se quer cair com o popô, na minha visão cai Já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile Esquece Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô, na minha visão cai Já que você duvidou do que sou capa Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Unitu, niter, salamê, minguê Tu quer o pozinho, o RW, pra tacar o pau em você É só escolher o que você quer fuder Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer Unitu, niter, salamê, minguê É o lourinho ou o RW, pra tacar o pau em você É o casco ou manotiza, pra tacar o pau em você É o Ticato, é o Ticato, é o Ari, pra tacar o pau em você Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é camégua que o RW confirmou Se quer cair com o popô, novinha, tão cair Tima certo depois do baile Unitu, niter, salamê, minguê Tu quer o pozinho, o RW, pra tacar o pau em você É só escolher o que você quer fuder Do jeito que nós te pega, tu nunca vai esquecer Unitu, niter, salamê, minguê É o lourinho ou o RW, pra tacar o pau em você É o casco ou manotiza, pra tacar o pau em você É o Ticato ou até o Ari, pra tacar o pau em você Taca, toca, bota tudo e pula e pula nessas piranhas W7 Martins é o melhor que tá tendo Só lançando as bravas do momento E W7 Taca, 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 t É ele mesmo, DJ Miller. Ela vem no pau, de perna, aperta, ela vem de perna, aperta no pau. É a S10 Rosa Deboche. Isso é Deboche. Esquece. E aí, avisa pras piranhas que ela vai descer e subir. Você aí, avisa pras piranhas que ela vai descer e subir. Você aí, avisa pras piranhas que ela vai descer e subir. DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria. Não paga, que assim, ó. Esse é o DJ Miller, o chefe da putaria. É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller. Ela vem no pau, de perna, aperta, ela vem de perna, aperta no pau. DJ, Luiz The Best, é nós que manda viotes. Ai, 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 que legal, a periqueta dela no meu copo. Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal. Ai, ai, sensacional, a periqueta dela no meu copo. Ei, ei, ô, você aí, avisa pras piranhas que ela vai descer e subir. Ei, ei, ô, você aí, avisa pras piranhas que ela vai descer e subir. Ei, ei, ô, você aí, avisa pras piranhas que ela vai descer e subir. DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria. Não paga, que assim, ó. Esse é o DJ Miller, o chefe da putaria. Aê, aê, é o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller. Aê, aê, é nós mesmo, mais uma vez, modelo catra, tá ligado? A nata de tudo, você já sabe quem é, né? É o grupo dos mais mais, caralho. Não tem erro. Aê, vamos chamar todos os cafetão hoje, falou? Aê, Mike, aê, Melo. Aê, que nem, que nem. Aê, e aí, Ju. Até o doutor Raul virou cafetão aí. E aí, Xodex, DJ André, nem se fala. Quando tocas, bandida, molha a calcinha. A menor toitona, só pisada, muito bem. Sou baseada, eu de gelo na poxa e sem o topete. É nóis mesmo que é a nata origem. A tacadão dos panos. É a S10 Rosa de Boss. Isso é deboche. Esquece. O hambúrguo põe na chapa, a gostosa da Michelle. Vem me dizer, cavalona, rosa no pau do MF. Aqui tá na cachorrada, o neguinho. Nunca é fato. Botou no carro com o Enzo, com o BSC mais cinco gato. Vem presença na regente. Quer a Vitor mais pra frente. Na mansão do L-boy, a baby toma madeirada. Boca e chá da silicone. Limpo da melhor doutora. Fez a ruia no pro, cê pôs um silicone na boca. Quer pisada de trífera? Que deixa só puta rosa. Que deixa só as perna bop e sua voz de puta ruim. Oi, negão. Quando que cê vai me comer de novo, hein? Maria Vila fez loucura, pontuação disparada. Carol, garganta profunda, chupa, chupa e não engada. Se garante no boquete e também na cavalgada. O corre é dobrado pra esputar se liconada. Maria Vila fez loucura, pontuação disparada. Carol, garganta profunda, chupa, chupa e não engada. Se garante no boquete e também na cavalgada. O corre é dobrado pra esputar se liconada. Aê, Vence, aê, Vence. Liga o ar aí pro guardão do SJ, caramba. O Vence representa na produção, tá ligado, né? Aê, aê, engão. Abre o topete, pivete. Forte abraço, forte abraço. Forte abraço, aê. Falou, pisane. Aê, vem pra luz. E7DE 2K. Os camarote de SP. Tá ligado, tá tudo na nossa. A nata de tudo, cê sabe. Eê, Normani, EME, tá quase virando morador de piso, hein, malandro? Mas quando vim pro SP, tá ligado, é só boys. TBT, Sagrado, Regente, Vitrine, Holly. Por que nesses lugares? Cê sabe o que tem? Tem a Alessandra, a Bianca, a Adriana e a Ana. Legião de puta boa, joga na Ivoque Preto. DJ, Luiz the Best, é nós que manda piotis. Uma, toma, toma, toma. E a outra vem de bobo. Uma, toma, toma, toma. E a outra vem de... Tem a Alessandra, a Bianca, a Adriana. Uma, legião de puta boa, joga na Ivoque Preto. Que elas mesmo tiram a opa. Todas não tem vergonha, transa na frente da opa. Uma, toma, toma, toma. E a outra vem, só vocês. Toma, toma, toma. É, tá ligado. Vou pra fumar do gelo. Nós vai fumar o do logo e crema. Falou a MR, traz placa do melt pra nós. Que negócio é só do melt. Fez um boquete pro chapinho, também pro neguinho do corte. Agora é a vez do NG e do Moroni. Até o feijuquinha tá amassando as do cone. B é o Drak de Transop na Garuba Anicone. Um caprinha de milho e tudo. E o VT já deu Pinote. Parou lá na Santini que hoje é coro na do... Parou lá na Santini que hoje é coro na do job. O Pessinha é novo, vai com de puta pra caralho. O Gordão da CJ e cota de X6 tá milionário. O Detona tá gravando junto com o Mano Getado. Os Menacharra tão no motel praticando. O A de Garata é nóis que manda. De 11 dias, leva as puta pra fazer. Marquinha, quer andar de jet ski. Começa o Rádipic. Vai pra Garata aqui, você vai ser com. E Garata é nóis que manda. De 11 dias, leva as puta pra fazer. Marquinha, quer andar de jet ski. Vai pra Garata aqui, você vai ser com 12. Três pontos na cartola, tá ligado? Fida na lama. Hoje nós tá na lameda, moleque. Nós não quer saber de porra nenhuma. Pode falar o que quiser. Quem tá de corpo presente é nóis, falou? Aê, um forte abraço aí pra minha quebrada. Zona Leste, Itaí, Paulista, Jardim, São Carlos. A nata de tudo é nóis, falou? É nóis. Aê, um forte abraço aí. Aê, tô na mão neurose. Atacadão dos panos. É a S10 rosa de boche. Isso é deboche. Esquece. Meu pau, sua foda é grande, ele pensa que é dois. Bendigo. Meu pau, sua foda é grande, ele pensa que é dois. Quem é quem? Meu pau. Já dá uma olhada que parece chuva. Não é lutadora, mas gosta de treta. Quem, pi? Vem a buceta. Fala pra mim. Vem a buceta. Quem, pi? Vem a buceta. Fala pra mim. Vem a buceta. Quem, pi? Vem a buceta. Aê, tô no irmão fome. Vem na minha casa almoçar. Aê, tô no irmão fome. Vem na minha casa almoçar. Olha a minha cara de quem quer comer. Olha a minha cara de quem quer te dar. Olha a minha cara de quem quer te dar. Olha a minha cara de quem quer te dar. Olha a minha cara de quem quer te dar. Vem, pi, 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 pi. Aê, tô na mão neurose. Não me leve a mão. Aê, tô na mão neurose. DJ, Luiz the best. É nós que manda fiotes. Meu pau, sua foda é grande, ele pensa que é dois. Nem digo. Meu pau, sua foda é grande, ele pensa que é dois. Quem, quem? Meu pau. Já dão uma olhada que parece chuva, não é lutadora, mas gosta de treta. Quem, pi? Vem a buceta. Fala pra mim. Vem a buceta. Quem, pi? Vem a buceta. Fala pra mim. Vem a buceta. Quem, pi? Vem a buceta. Aê, tô no irmão fome. Vem na minha casa almoçar. Aê, tô no irmão fome. Vem na minha casa almoçar. Olha a minha cara de quem quer comer. Olha a minha cara de quem quer te dar. Olha a minha cara de quem quer comer. Olha a minha cara de quem quer te dar. Olha a minha cara de quem quer te dar. Vi, por, que rainha da putaria. Aê! É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller! É a S10 Rosa Deboche! Isso é Deboche! Esquece! É a S10 Rosa Deboche! É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller! DJ, DJ, DJ Miller! É o chefe da putaria, né, porra? 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 É ele mesmo, DJ Miller! É o chefe da putaria, né, porra? É o chefe da putaria, né? É o chefe da putaria, né? É o chefe da putaria, né, porra? 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 É o chefe da putaria, né? É o chefe da putaria, né, porra? That's it! Tchau, tchau, tchau. Isso é deboche, esquece. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que modifica o bitch é o mano loja, o magnésio, o magnésio, o magnésio, o magnésio. Tchau, tchau. É o chefe da putaria, né, porra? É ele mesmo, DJ Miller. Atacadão dos panos. É a S10 Rosa deboche. Isso é deboche. Esquece. DJ Miller tá tocando. O balo dá sacanagem, DJ Miller te deixa tonta. O balo dá sacanagem, DJ Miller te deixa tonta. Ela fala pro GP, ele toma, ela fala pro GP, ele toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma, 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 toma. Ela fala pro GP, ele toma. E aí E aí E aí E aí Vem pende 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 E o DJ Millie é o chefe Isso não é novidade Vem putinha, putinha Você está na picada mais tarde Vem putinha, putinha Cê tá na P.K. Martucci Bem putinha, putinha Cê tá na P.K. Martucci Cê tá na P.K. Martucci Cê tá na P.K. Martucci DJ 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 Miller Solta a putaria Esse aqui é o DJ Miller O chape da putaria DJ Miller É o chefe da putaria É ele mesmo J.J. Milhão Nossa senhora, vambora Júlio Vem de tarde em Tom Zé Dá vontade de beber Mais um trago de você Vai, trapada da lava Vai, trapada da lava Vai, trapada da lava Me engole e me encaixa Eu sou a tua casa Me engole e me encaixa Pode me comer Pode me furar Pode me... É... E a partir desse momento é muito... A bichega pro alto Então pode jogar pro alto Pode me dar Quem tiver de salto É a F10 Rosa Deboche Isso é Deboche Esquece Fica de quatro Caralho Desce do salto Fica descalço Fica de quatro Fica de quatro Joga um pouquinho Joga um pouquinho Joga um pouquinho Joga um pouquinho Caralho Um pouquinho De você Caralho Um pouquinho Tchereca É... Atenção meninas É... Agora... Pode pinar Pode jogar pra cima Porque... É... O Julinha vê Ele vai tocar agora E... Fica de quatro Fica de... Fica de quatro Fica de quatro Fica descalço Fica descalço Fica de quatro Fica de quatro Fica descalço É... Eu queria falar pra ela assim BJ Luis Fiz the best, é nós que manda fiotes. Fica de quarto, de quarto, de quarto, de quarto. Fica de quarto, de quarto. E pera a buzeta pra cima e faz de quarto, de quarto, de quarto, de quarto. DJ Joleto, a pé, a piranha é locas. Tá baga, tá baga. Fica de quarto, de quarto, de quarto, de quarto, de quarto. Fica de quarto, de quarto, de quarto, de quarto, de quarto. Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso. Eu quero que tu me leva no baile de favela, pra dançar a beça. Em mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança, dança a beça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso, danço pro DJ do baile É o DJ que faz gostoso O que modifica o beat é o mano loja O Magneto, o Magneto, o Magneto Chegou ele, eu bravo, DJ que nem fizés Em mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Em mototaxi, eu quero que tu me leva É nós que manda fiotes Em mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o pé Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Vou rebolar gostoso, vou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que faz gostoso O que modifica o beat, é o Mano Loche O Magneto O Magneto O Magneto Chega ele o bravo, DJ que nem fizer O Magneto O astro do momento Japa NK Nave dog dog O que essa safada vem jogando por cima de mim Me fazendo viciar nessa pipeca Ai que tá gostosinho Apagadão dos banhos É a S10 rosa de boss Isso é de boss Esquece Eu não te quero mais, 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 mais Tá me infinitizando, ela é treinada Passou dos 18, tá mais safada E eu sem compromisso, só querendo comer Garota, tu é um vício Vem me satisfazer Ela se apaixonou Vai, 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 vai O seu cup derrubou Vai, 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 vai No bailão ela me trompou Vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Desenrolada, safada gostosa Paga de perto, só rende pros menor Sente desapego, eu sei que tu aguenta com força Senta e fode, sem dó Senta no grau Beijem Luiz the best É nós que manda piotes Ela se apaixonou Vai, 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 vai O seu cup derrubou Vai, 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 vai O bailão ela me trompou Vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Sem essa dissentimento Eu não quero me apegar Casado com a putaria Dia solteiro, eu vou ficar Olhetando nas madrugas Tô nem aí pra nada Tô nem aí pra nada Ela se apaixonou Vai, 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 vai O seu cup derrubou Vai, 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 vai No bailão ela me trompou Vai, 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 vai Eu não te quero mais, 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 mais Vai, 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 vai Qual foi a de ontem com aquela mulher lá? Tu não viu não, mano? Ela me beijou Me arrastou pra casa dela Me deixou ela maluquinha Cheguei lá, ela começou a beijar no pescoço Oé, rasguei a roupa dela todinha Ah, que isso, acerola Acerola nada Me chama de ACM Cafofo de trafica Onde ela sempre fica Piranha aventureira Que só quer maconha e pica Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado A tacadão dos panos É a S10 rosa de boche Isso é de boche Esquece Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gê-me em alto pro seu soldado Vem pra cá mamãe Me deixar desnosteado Chá de bucetada Enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gê-me em alto pro seu soldado Pô pelos excessos Ela sabe Sente cheiro de longe Conteúdinho pro privacidade dela Grave ela me mamando Dá a cintura pra baixo Crime Nuso Nato Pega aqui só anda de roupa Mas quer te ver pelada Senta e não para Que cavale Senta e não para B.J. Luiz the best É nós que manda fiotes Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gê-me em alto pro seu soldado Vem pra cá mamãe Me deixar desnosteado Chá de bucetada Enlouquece o meu caralho Gosta que pega bolado Preferência que seja de quarto Hoje eu te como armado Gê-me em alto pro seu soldado Oi, visão porra G.J. Faísca caralho Bola a buceta mané É nós que dá nessa opinião É nós que dá nessa opinião É a putaria É nós que manda fioteiro de verdade Fica de quatro Toma piru na xereca Toma piru na xereca Vai Fica de quatro Toma piru na xereca Vai Hoje vai rolar privê No morro do MDP Hoje vai rolar privê É a S10 Rosa de Boche Isso é deboche Esquece Vai Toma, 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 toma Era isso aqui beira da manhã Tu tá cano dentro, tu tá cano dentro, tu tá cano dentro Sem leme, sem sentimento Tu tá cano dentro, tu tá cano dentro Tu tá cano, tu tá cano, tu tá cano dentro No meu colo ela faz manobra Faz até coisa que sua mãe duvida No meu colo ela faz manobra Faz até coisa que sua mãe duvida Então senta, 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 senta contra a ida Então forte, forte, forte pra bandido vai Ela senta, 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 senta contra a ida Então forte, forte, forte pra bandido vai Ela senta, 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 senta contra a ida Então forte, forte, forte pra bandido vai Ela senta, 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 senta contra a ida Então forte, forte, forte pra bandido vai O trem mais caro de BH É o DJ Lucas Martins, tá? Malvadeza Vamos comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos aprendi que namorar não dá Só tacar picanela e ser feliz E no baile lá tem tudo que eu quero Doce bala, MD, pra você escolher Começar do zero a putaria Vai em brasa no lancia Fode louca de balinha Rebole e goza no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose Num close ela faz cara um fan Atacadão dos panos É a S10 Rosa Deboche Isso é Deboche Esquece Olha pra mim fazendo a pose Num close ela faz cara um fan Um fininho joga a lente Mas gosta aqui da soca Ela é malvada Mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim Vou deixar marcar no mudão Olha pra mim fazendo a pose Num close ela faz cara um fan Um fininho joga a lente Mas gosta aqui da soca Ela é malvada Mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim Vou deixar marcar no botão Esqueci Esqueci É o DJ Serpinha O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão É que eu fui atrás de você mesmo e tá atrás de outra É que eu quis comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos aprendi que namorar não dá só Taca a pica nela e ser feliz E no baile lá tem tudo o que eu quero Doce bala MD pra você escolher Começar a luzer na putaria Vai em braça no lancinha Foda louca de balinha Rebole e goza no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose Num close ela faz cara um fan Um fininho joga a lente Mas gosta aqui da soca Não ela é malvada Mas perde a postura aqui pro bandidão Olha pra mim fazendo a pose Num close ela faz cara um fan Um fininho joga a lente Mas gosta aqui da soca Não ela é malvada Mas perde a postura aqui pro bandidão Taca pra tu lembrar de mim Vou deixar marcar no mundão Olha pra mim fazendo a pose Num close ela faz cara um fan Um fininho joga a lente Mas gosta aqui da soca Não ela é malvada Mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no bu, no bu, no bu, no bu, no budão DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Eu fui pro baile, enchei a cara, porque briguei cá de casar Atacadão dos panos É a S10 Rosa de Bosch Isso é deboche Esquece Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisas pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meus documentos, ela trocou até a chave Ai Curiri, eu nem quis Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteiro DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Eu fui pro baile, enchei a cara, porque briguei cá de casar Que bom, vou fazer o meu golzinho de puteer Laia, laia, laia Não é maneiro Eu fui pegar meus documentos Ela trocou a teja ver Ai curirim, eu nem qui Que bom vou fazer o meu golzinho De puteiro Que bom vou fazer o meu Golzinho de puteiro Que bom vou fazer O meu golzinho de puteiro Que bom vou fazer O meu golzinho de puteiro Que bom vou fazer O meu golzinho de puteiro Joga na frequência do rap E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Que essa rana glock, que essa rana no parafal Que a foto estampada lá no balanço geral Que essa rana glock, que essa rana no parafal Que a foto estampada lá no balanço geral Que a da coisa mil que tem a cara de mal Que a da coisa mil que tem a cara de mal É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Proibição na Brasília que hoje chove, puta Amantes da foda que faz suru Aqui na favela, aqui na foda e chupa Aqui na favela, aqui na foda e chupa Aqui na favela, aqui na foda e chupa Zigão da Brasília que o time macho Zigão da Brasília que o time macho Zigão da Brasília que o time macho Galera a frequência do rato E hoje tem bailão e deixa as partes brotar de longe Várias malucas no contato Alemão nem sobe porque sabe que a bala come Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na glock, quer sarra no parafal Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos que tem a cara de mal É normal É que nós é prostituto, puto sem vergonha O que nós mais gosta é muito sexo e maconha Previsão na Brasília que hoje chove puta Amantes da foda que faz suruca Aqui na favela, aqui na foda e chupa Aqui na favela, aqui na foda e chupa Aqui na favela, aqui na foda e chupa Zigão da Brasília que hoje te machu Zigão da Brasília que hoje te machu Zigão da Brasília que hoje te machu Cama seteiro de tambor Hoje é mal aloco, melhor que fé Nós diz O que já está? 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 Aí Yuri Porra, Yuri não dá atenção, mano Chama esse cara aí, por favor, mano O que já está? Atacadão dos panos É a F10 rosa de boche Isso é deboche Esquece Não viado, é que não tô conseguindo ir Aí Yuri Não é esse beat, tem que ser um beat calmão né Oh novinha Eu quero te ver contente Não abandona o piu da gente Que no Elipa confesso tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no pau Vinha aqui na favela pra sentar no pau Pra sentar no pau Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela A rua eu ando O som do alto Balada vibrando Meus amigos falam Sinto a energia A adrenalina A batida envolvente O som automotivo O som automotivo Sinta a base Sinta a energia O som automotivo Nos leva além Sinto o volume Sinto o volume Curta a ocasião A batida envolvente A batida envolvente A batida envolvente O som automotivo Nos leva além Nos leva além Sinto o volume Por da ocasião A batida envolvente A batida envolvente Alto som sensacional Essa é a emoção O som automotivo 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 Obrigado.